É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na rua Luiz de Camões, esquina aqui com a rua Cunha Moreira. Vamos ver aqui a rua Cunha Moreira, aqui tem uma igreja. Eu queria antes de começar esse vídeo, agradecer aí as pessoas que acompanham o canal, especialmente duas pessoas que eu conheci pessoalmente essa semana. Casualmente encontrei aí o garoto Ian, que é super fã do canal aí, que assiste, especialmente ele gosta muito do vídeo que tem a banda Marcial de Cubatão, as bandas e fanfarras, ele gosta muito de assistir. Um grande abraço, Ian, sua mãe Bianca também. E também ontem, sábado, conheci o Júlio, que morava em São Paulo, no bairro do Ipiranga. E ele veio para Santos, morava em Santos. E ele falou para mim que, como ele assistia o meu canal, nosso canal aqui, o blog do Emílio, ele conhecia muita coisa de Santos através aí dos vídeos que eu fiz sobre a cidade. Então foi muito legal, muito legal quando a gente encontra aí as pessoas ao vivo, né, nas ruas aí, casualmente. Tantas pessoas encontrei, o Ney, por exemplo, lá no supermercado. Enfim, tanta gente aí que a gente vai encontrando aí ao longo das ruas, né, que cumprimenta, chama o meu nome aí, fala Emílio. Então é muito legal, grande abraço para vocês aí, isso é bacana porque é um grande incentivo, né, para a gente continuar fazendo os vídeos aí. Então eu estou aqui na rua Luiz de Camões, só para mostrar para vocês, é, como é que está aqui a instalação da rede aérea, que é a fiação. Então temos aqui, olha, notem que já temos aqui a via permanente, os trilhos, né, e aqui em cima, vou, deixa eu ver se eu puxo aqui para cima para mostrar para vocês, Já temos aí a fiação, falta aí a conexão, né, vocês reparem ali, que falta ainda terminar aqui, né, a instalação elétrica. Mas o que significa que logo, logo aqui, por enquanto, para esse pedaço aqui, já é possível, seria possível em pouco tempo, com alguns ajustes aí, a circulação do VLT. Porque a rua Luiz de Camões, ela é uma continuação natural da rua da Constituição, que é aquela rua que, de onde vai iniciar o trajeto ali, virando Amador Bueno, em direção a este pedaço aqui. E aqui, nesta parte da rua Luiz de Camões, o interessante, é que haverá aí uma situação bastante, vamos dizer assim, não digo crítica, mas algo que vai ser um desafio, justamente por conta do trânsito na Avenida Conselheiro Nebias. Depois, aqui a Praça Almirante Tamandaré, pelo mapa do VLT, os primeiros mapas, né, que a gente via aí como ia ser o VLT, estava previsto uma estação aqui. Seria até uma estação interessante por conta desta praça aqui, sendo justamente junto a Conselheiro Nebias, onde existe aí o ponto de ônibus, um grande afluxo de ônibus, né, então seria bastante interessante. Por enquanto, não temos aqui nenhum sinal de estação aí sendo construída, enfim. E aqui, assim, o VLT, indo em direção à linha 1, onde ele vai se encontrar com a linha 1, ele vai andar, circular, no centro da Avenida Conselheiro Nebias, um trecho daqui até a Avenida General Francisco Glicério, onde ele vai entrar ali, justamente na linha 1, chegando na estação Conselheiro Nebias Unimes. pontuando a data de hoje, hoje é dia 14 de julho de 2024. Então, notem aqui a curva, e aí você já percebe a parte de rolamento ali, que vai haver para os carros, VLT, e vão ter que dividir o espaço aí. E ali temos, para você se localizar, a capitania dos portos. Ok? Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta, um grande abraço, e até a próxima.